Olá, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a implantação da área de estudo do espiritismo na Casa Espírita. Este é o sétimo módulo e nós iremos abordar temas bem interessantes e necessários. O principal, quando vamos fazer a implantação de uma atividade, de um serviço ou de um setor, na verdade, em tudo, inclusive na nossa vida, principalmente, é fazer planejamento. Planejamento é fundamental. E dentro desse núcleo de estudo do espiritismo, essa área toda dentro do centro espírita, ela tem a necessidade de ter um planejamento. E esse planejamento, ele precisa constar quais serão essas atividades, então, a programação das atividades. Ele tem a necessidade também de fazer a divulgação, claro, para que as pessoas saibam qual é a proposta, quais são os horários. Então, esse planejamento de tudo é muito necessário, que é uma ação prévia, aonde nós vamos definir a divulgação, nós vamos definir a estrutura da organização, o tamanho, a dimensão que ela terá, quais serão os horários em que ela vai se desenvolver e o tempo necessário para isso. E, principalmente, nós teremos definidos, muito bem claros, quais são os objetivos que nós queremos alcançar com essa atividade, quais são as metas, até para nos ajudar numa autoavaliação. O planejamento, ela, de uma atividade, ela pode ter várias fases. Em geral, existem atividades que são, por exemplo, uma palestra, um debate, e aí é algo de curto prazo. Ou nós vamos definir que nós queremos um curso de férias de acordo com a necessidade do centro espírita. Há casos em que vamos fazer um curso de passe ou um curso de capacitação especial para atividade mediúnica ou um curso de verão sobre uma obra de André Luiz, e isso é algo maravilhoso. Ou aquelas atividades que são atividades bem perenes, bem de longo prazo, como, por exemplo, um estudo de uma obra de Kardec, onde nós não faremos a abordagem tão rapidamente, nós iremos item a item, comentário a comentário, e aí nós temos que ter esse planejamento para poder fazer tudo o que é necessário e ter tudo o que é necessário para que a atividade se desenvolva. Ainda, sobre planejamentos, nós temos também que estar atentos sobre como essa atividade vai ajudar na concretização das atividades no centro espírita. Nós temos que ter estes itens bem definidos em consoante com a direção do centro para que a gente forneça subsídios para que as atividades doutrinárias, para que as atividades da casa se desenvolvam, o que envolve fortalecer os trabalhadores, propiciar ambiente para acolher frequentadores, e nós precisamos, às vezes, até sermos treinados, orientados para bem acolher aqueles que chegam na casa espírita em busca de esclarecimentos, em busca de orientações consoladoras para os problemas aflitivos que estão passando. Ainda, sobre a questão do planejamento, nós temos uma necessidade de termos bem definidos e, inclusive, escritos quais são os objetivos que nós queremos com aquela atividade, com a área como um todo, objetivos gerais, específicos, definir quais são os materiais que serão usados, livros, apostilas, isso envolve tudo, inclusive um quadro, giz, giz é do meu tempo, mas pode ser uma caneta específica para quadro branco. Qual vai ser o período dessa atividade e a periodicidade? Nós estaremos fazendo o estudo uma vez por semana? Nós vamos fazer o estudo uma vez ao mês? Essa atividade é uma atividade que vai precisar de um espaço físico? Ou ela será online? Ou ela haverá de se desenvolver de uma maneira híbrida? Então, tudo é importante estar definido e escrito. E quando nós escrevemos, nós encontramos os pontos que são, às vezes, pontos frágeis, que não ficaram definidos e alinhamos isso com a equipe do estudo. Assim, a nossa proposta de trabalho, ela pode envolver formação de grupos, planejamento dessas atividades em grupos, inclusive ter essa tarefa dividida entre aqueles que são os facilitadores do estudo e, inclusive, trabalhadores iniciantes da área de estudo que possam estar ali na qualidade de estagiários. Porque nós devemos ter esse espaço para formar novos trabalhadores, novos facilitadores. Isso é muito importante. Assim, cada um terá a sua competência definida. Mas o que é isso? Uma competência? A competência é você ter bem claro, bem definido e bem combinado aquilo que cada um deverá fazer durante a atividade. Isso, é claro, levando em conta o tamanho da instituição, quantos serão os grupos de estudos. Isso tudo é fundamental. Planejar é essencial.